É o gelado, o neito e fria E o lip play, tá? Então vai mamãe É o patinhas na gestão, pega a visão DJ Freitas Quer vir da cara e conhecer Miami Beach Desce pra favela, vem com a tropa de Recife Ostentação, tudo que ela deseja E no final tudo termina em safadeja E amanhã ser Miami Beach E a da tua gê só pra participar de clipe Ela sentando é muito chique Descem regolando enquanto eu vou abrindo o zip Rebola na pica, na pica rebola E o agente patrocina, ele vai te pagar em bora Rebola na pica, na pica rebola As mingas safadas pedem leite toda hora As mingas safadas pedem leite toda hora Quer conhecer Miami Beach E a da tua gê só pra participar de clipe Ela sentando é muito chique Descem regolando enquanto eu vou abrindo o zip Rebola na pica, na pica rebola DJ Freitas DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein Quer vir da cara e conhecer Miami Beach Desce pra favela, vem com a tropa de Recife Ostentação, tudo que ela deseja E no final tudo termina em safado Quer conhecer Miami Beach E a da tua gê só pra participar de clipe Ela sentando é muito chique Descem regolando enquanto eu vou abrindo o zip Rebola na pica, na pica rebola E o agente patrocina E o agente patrocina, ele vai te pagar em clipe E o agente patrocina, ele vai te pagar em clipe E a da tua gê só pra participar de clipe Ela sentando é muito chique Descem regolando enquanto eu vou abrindo o zip Rebola na pica, na pica rebola DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein